As 16 leis do sucesso de Napoleão Hill Se você quer modelar alguma dessas leis e aplicá-las, você só terá resultados notáveis. 1. Associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento A primeira revela que todos os grandes homens tiveram que se associar a outras pessoas para conseguir realizar os seus objetivos. Uma vez que todos compreenderam a interdependência, buscaram principalmente pessoas que seguiam a mesma linha de pensamento. Assim, todos trabalhavam em raporte com seus sócios. 2. Saiba que a união de duas ou mais mentes gera um todo maior do que a soma das partes. Isso se chama de Master Mind ou Mente Mestra. Sozinho ninguém consegue o sucesso que muitos conseguiram. 2. Objetivo principal definido Outro ponto que ficou bastante claro durante muito tempo foi que todas as pessoas que realizaram seus sonhos têm um objetivo principal claramente definido em suas mentes. Muitas vezes ricos em detalhes. Muita gente diz que quer mudar sua vida, mas quando são perguntadas o que realmente querem, se atrapalham para dizer. Sabem que não querem continuar do jeito que estão, mas não tem um objetivo claro de onde querem chegar, do que querem realmente mudar. O objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande cuidado e depois de escolhido deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceite esse propósito como um lema, um projeto, uma planta que precisa ser regada todos os dias e que finalmente dominará suas atividades na vida e o guiará passo a passo para a consumação desse objetivo. Sem ter um objetivo traçado é muito complicado realizar alguma coisa. Não devemos ser 100% orientados a metas, mas se não tivermos um lugar para onde ir, dificilmente saberemos aonde chegar. 3. Confiança em si próprio. As pessoas de sucesso demonstram grande confiança em seu potencial. São pessoas que buscam resolver os problemas e não criar problemas. A autoconfiança é essencial para quem quer empreender algo. Quem vai confiar o investimento em alguém que não demonstra segurança? Qual cliente vai comprar algo de alguém que duvida de si mesmo? 4. Economia. As pessoas de sucesso têm o hábito da economia em uma tradução mais moderna. Podemos dizer que a educação financeira é uma das regras essenciais para quem quer obter o sucesso. Embora o dinheiro não seja a única ferramenta para medir o sucesso de uma pessoa, quando estamos falando de negócios e empresas, mas é a principal medida do sucesso. O levantamento mostra que as pessoas bem-sucedidas sabem controlar suas finanças e assim possuem sempre dinheiro para investir em oportunidades e para arriscar empreendimentos que se não derem certo, também não os deixariam no meio da rua. 5. Iniciativa e liderança. Outro ponto bastante claro com o passar do tempo foi o de que as pessoas de sucesso possuem um perfil de líder e não de seguidor. Todos tomam a iniciativa de assumir o controle das suas próprias vidas, de empreender, de sair da mesmice e levar outras pessoas no mesmo caminho. Embora algumas pessoas realmente não tenham o perfil de liderança, mas isso pode ser trabalhado e melhorado para levar outras pessoas a trabalharem com você em uma iniciativa própria ou mesmo para convencer outros a comprarem seus serviços e produtos. É preciso demonstrar liderança. 6. Imaginação. Pensar fora da caixa. Essa é uma lei entre homens bem-sucedidos. Boa parte deles precisou muitas vezes usar a imaginação para pensar em um negócio que não existia, para criar uma solução na qual ninguém pensou antes, para criar coisas novas. Existe uma série de técnicas para desenvolver a imaginação e a criatividade, mas o ponto principal é você focar-se a mudar suas rotinas de ações e pensamentos e não ter o receio de experimentar coisas novas. 7. Entusiasmo. Aqui chegamos a um ponto muito importante. Muita gente parece ter o desejo de mudar de vida, mas acaba não indo em frente. É como se faltasse o combustível para levar o carro adiante. Esse combustível que move homens e mulheres rumo a grandes descobertas e empreendimentos é o entusiasmo. Grande parte dos maiores realizadores do mundo eram absolutamente apaixonados por seus objetivos principais definidos, a ponto de isso despertar neles grande entusiasmo para seguir em frente mesmo quando todas as condições pareciam adversas. O homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços em que se lança de corpo, alma e coração. Criar entusiasmo em si mesmo, literalmente viver com paixão é um dos desafios mais intensos e prazerosos que você pode impor a si mesmo. 8. Autocontrole. Ter autocontrole é na verdade ser o líder de si mesmo. É pensar no longo prazo, avaliar as consequências de cada ação, ter a ideia exata de que tudo que você faz o aproxima ou o afasta de seu objetivo principal definido. Não ser escravo das tentações mundanas ou de estados alterados da consciência é um passo essencial para quem quer estar no comando da própria vida. 9. Hábito de fazer mais do que a obrigação. Existem dois tipos de pessoas que não vão para frente, aquelas que não fazem o que lhes é pedido e aquelas que só fazem o que lhes é pedido. Se você quer se destacar em sua área de atuação, precisa criar um saudável hábito de andar a milha extra. Sempre fazer mais do que lhe pedem, sempre fazer mais do que é obrigado a fazer. Do contrário, você será apenas uma pessoa mediana igual a tantas outras. 10. Personalidade atraente. Os negócios são resultados diretos de interações humanas. Cultivar uma personalidade atraente é ser uma figura agradável, simpática, bem apresentada. Não estamos falando aqui de padrões de beleza e sim de comportamentos que o tornem uma companhia agradável para os outros. Existem pessoas que não fazem a menor questão de serem simpáticas, elas estão no direito delas. Porém, para quem quer levar sua carreira a patamares mais altos, além da competência, é preciso ser uma companhia no mínimo agradável. 11. Pensar com exatidão. Ter foco é essencial para quem quer obter sucesso. Devemos aprender a dirigir os nossos pensamentos somente para os assuntos, fatos e informações que de alguma forma nos deixarão mais próximos de nosso objetivo principal definido. A meta é passar a raciocinar positivamente apenas com base em fatos comprovadamente verdadeiros que possuam importância real e que sejam úteis de alguma maneira. 12. Concentração. Esse ponto parece ser muito mais difícil hoje em dia do que no passado. Isso porque boa parte da humanidade sofre com distúrbios de déficit de atenção. As novas tecnologias e outros processos recebem apenas uma pequena fração da nossa atenção. O resultado são trabalhos mal feitos, falta de foco, sensação de excesso de informação e um grande sentimento de frustração. A saída é treinar a própria mente para pensar com exatidão. Técnicas de meditação, o hábito à leitura e procurar fazer uma coisa de cada vez, mas sempre focado, pois isso é muito importante para esse tipo de treinamento. 13. Cooperação. Além de se associar com pessoas com a mesma linha de pensamento, os homens de sucesso entendem que a cooperação é o melhor caminho para a realização pessoal e coletiva. Isso inclui ver os concorrentes apenas como outros players do mercado, não como inimigos. Significa ver os funcionários não como escravos, mas como pessoas que estão colaborando para tornar o seu sonho realidade. A cooperação deve se dar em todos os níveis, pensando não somente no interesse próprio, mas também no bem-estar das pessoas com quem você se relaciona. 14. Fracasso. Como o fracasso pode ser uma das leis do sucesso? É simples. Todas as pessoas que atingiram uma grande realização na vida, fracassaram algumas vezes. Na verdade, como diria Thomas Edison, aprenderam maneiras de não inventar a lâmpada. O fracasso deve ser visto como um grande aliado. Cada vez que você falha, você descobre uma maneira de não realizar o seu objetivo. Elimina um caminho. Continue fazendo isso até você achar a trilha. Você já ouviu essa pergunta? Quantas vezes você deixaria o seu filho cair antes de desistir, de ensiná-lo a andar? As pessoas respondem com simplicidade. Ora, ele vai cair até conseguir andar. E aí está a fórmula mágica do sucesso. Não existe maneira de fracassar, apenas de aprender como não chegar lá. 15. Tolerância Para lidar com o fracasso, com as limitações de outras pessoas e as suas próprias, com as adversidades que a vida nos impõe, é preciso ter uma boa dose de tolerância e paciência. Você já deve ter percebido que não existe ninguém no mundo que consiga ter todas as coisas sob controle. Coisas que queremos que aconteçam, coisas que não queremos que aconteçam. O segredo é nos desapegar de querer controlar tudo e ter tolerância e paciência para ir acertando e errando até chegar onde queremos, seguindo sempre em frente. 16. Fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você mesmo. Sem dúvida alguma, é uma regra de ouro essa lei. É usada em grande parte das religiões e filosofias de vida já criadas no mundo. Se ela fosse realmente levada a sério, viveríamos um mundo bem melhor. No momento em que você percebe que somos todos seres vivos do meio ambiente. Aí meu amigo, temos uma grande oportunidade de nos libertarmos de padrões limitadores, tratar as outras pessoas como a si mesmo e assim dar um passo importante para a compreensão de nossa existência. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Obrigado.